Não adoram permissão para quitar e ainda não. Mas, como abogado da FTA, nós acusamos um atendimento de termos de observação. Nós sabemos que não está errada. Ainda não tem 21 anos de serviço. Então, portanto, não é um catechate de 60 anos. Então, o juiz determina o tempo com o que não está fazendo, não por. Então, quando você está aqui, você está em ponto de vista de 21 anos, que o tempo mundial está pagando 1,2 milhão. Não é um cara muito afetiva. Mas você está aqui, quando você está aqui, você está em ponto de vista, um dia para o outro, você está em cambio de dono, isso não está entre as shares. Então, você está aqui, eu vou mandar eles a casa, então eu vou ter um catechate. Ok. Então, você está aqui? Você está aqui na situação de trajadona. A lei não tem a lei que proteja, a lei está aqui, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, a lei tem a lei que vai proteger a trajetória, porque a trajetória aqui tem a seguridade. Mas, a lei tem um certo ponto, que você tem que ter a conta, que a empresa, agora que você toma uma oferta, agora não vai pedir uma venda, mas você tem que ter a conta. Então, se você não se torna responsável, se você tem que ter a lei, você tem que ter a lei, até um ano depois, se você não adorou o serviço de outro homem, que tem que ter a conta, e se você tem que ter a conta, você está ainda responsável, por certo ponto. Então, vamos lá, vamos lá. não é somente o do ano novo, é um que toma ovo, mas é um convênio com ele, então você tem que ter um ano responsável. Se você quiser pagar um bom dinheiro com ele, no caso do West End aqui, não é assim como se fosse para renovar o hotel, não é assim como se fosse para renovar o hotel, não é assim como se fosse para renovar o hotel, não é assim como se fosse para renovar o hotel, só é uma lei nova e só é uma prática no passado, mostra a empresa que traz a dona aqui, mas não se mexe com ela. Agora, não é ministro, não é governo, o que vai acontecer? Não vai pedir permissão? Pode dar não permissão? Se não. Não. Ok. Agora, eu vou cortar, eu vou cortar, pedir, onde vêm, o trajador, o trajador, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer isso aqui, já vou fazer isso aqui. Se eu vou pegar a minha cabeça, eu vou pedir, onde vêm, o trajador, eu vou contar o espírito de a lei aqui, o espírito de a lei aqui, para parar e parar aqui. o trajador, mas tem a inseguridade. É importante ser aqui com a minha, tem a inseguridade de trabalho, então, eu vou pegar com a minha cabeça, não vou cortar comigo, não vou pegar, mas tem um cachecate para o Kiko. Kiko, o que eu vou para a minha? Então, isso é só para o Kiko, a nossa é a lei aqui, qual é o nosso, a nossa é a própria, que a nossa é a para-bê, que a nossa é a para-bê também. Isso é parte do West End. o que eu vou pegar?